Olá, o governo vai reforçar as equipes que trabalham nos aeroportos das cidades que vão sediar as partidas da Copa das Confederações. Essa é apenas uma das várias medidas anunciadas para evitar transtornos durante a competição. Aqui no NBR Entrevista, vamos conversar com Moreira Franco, ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil. Tudo bem, ministro? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, eu é que agradeço. É importante que cada brasileiro, usuário do sistema aéreo, saiba que nós estamos trabalhando muito para tomar as medidas necessárias que darão segurança, eficiência, conforto em dois momentos importantes. A Copa das Confederações, imediatamente após o encontro do Papa com os jovens na cidade do Rio de Janeiro. São dois eventos grandiosos, né? Então, o que está sendo pensado? Como é que está essa preparação? Olha, nós fizemos no Conaero, aprovou recentemente, o planejamento operacional. O planejamento operacional consiste em se organizar todo o sistema que será utilizado no tráfego aéreo, prevendo eventuais eventualidades, não só com os aeroportos que sediarão os jogos, mas a escolha de aeroportos que darão sustentação aos aeroportos que sustentarão os jogos para necessidade, não só um problema climático ou de estacionamento de aeronave, que os pátios não são, exatamente, lotam. E nós criamos mais de mil vagas novas em aeroportos que complementam esse esquema e em bases aéreas para a eventual necessidade. Além do espaço aéreo, nós também organizamos os processos de aterrissagem e decolagem e toda a parte de segurança, de embarque, desembarque das personalidades, dos chefes de Estado, das delegações, dos jogadores e, sobretudo, dos usuários, dos clientes, daqueles que usarão os nossos aeroportos para terem o privilégio de torcer pelo Brasil, evidentemente. Ministro, quais são os principais problemas que a gente tem hoje? Olha, eu creio que o Brasil vive hoje, no ambiente aeroportuário, uma situação de profunda mudança. O sistema degradou muito, a qualidade do serviço caiu. E o número de passageiros aumentou, né? Por quê? Porque nós tivemos, nos últimos 10 anos, um processo de ascensão social que fez com que o setor aéreo crescesse 12% ao ano, o que significa milhões de brasileiros usando o avião. O avião hoje não é mais coisa de rico. As pessoas usam o avião para atividades profissionais e atividades de lazer, recreação, para férias, para família. E muitos estão usando pela primeira vez. Isso fez com que os aeroportos, eles ficassem muito pequenos e não garantissem qualidade de serviço e atendimento para esses milhões de usuários novos. Então, nós estamos, o governo promove, por determinação da presidenta Dilma, um esforço imenso, concessionando os principais aeroportos. Já foram objetos de concessão Guarulhos, Viracopos e Campinas, Brasília. Estamos construindo um no Rio Grande do Norte. E agora, em setembro, vamos lançar os editais para a concessão do Galeão, no Rio de Janeiro, e Confins e Belo Horizonte. Além disso, estamos fazendo 23 obras em aeroportos que estão imediatamente ligados à Copa do Mundo. Um esforço também se faz para que esses aeroportos estejam prontos, para que nós não tenhamos nenhum problema durante a Copa do Mundo. Ou seja, vai ser o legado que esses grandes eventos vão deixar, né? Olha, eu até, eu nem diria que é o legado dos grandes eventos. É um esforço que o governo faz, porque entende que o cidadão brasileiro, ele precisa ser tratado no sistema aeroportuário como cliente. Ele não está sendo tratado como cliente. A qualidade é ruim. Os banheiros dos aeroportos, você que está me vendo, frequenta aeroportos, sabe que a qualidade dos banheiros é muito ruim. A mobilidade dentro do aeroporto é muito ruim, os check-ins são muito ruins, o sistema de táxi é deficiente. Demora na liberação de bagagem. A bagagem está ruim. Então, nós estamos trazendo para esses aeroportos concessionados os melhores operadores aeroportuários do mundo. Porque hoje a manutenção do serviço no aeroporto é uma operação complexa. Bagagem, por exemplo. Você embarca em Mossoró, indo para Xangai, entrega a sua bagagem no aeroporto de Mossoró, entra no avião e você só vai ter contato novamente com a bagagem em Xangai. Então, você tem que ter sistemas de informatização que permitam que essa bagagem seja acompanhada e entregue ao cliente. E nós estamos, com esses operadores novos, trazendo essa tecnologia para incorporar no dia a dia dos aeroportos brasileiros e, com isso, deixar ao cidadão brasileiro, ao usuário do sistema, um serviço de qualidade. Esse é o objetivo, é por isso que o governo trabalha, é para isso que o governo trabalha, sob uma determinação explícita da presidenta Dilma de que o importante é o cidadão, é o usuário, que precisa ser tratado como cliente. Bom, agora o primeiro teste vai ser com a Copa das Confederações, né? Vai dar tempo de corrigir essas coisas que ainda não estão funcionando bem, ministro? Olha, eu creio que nós vamos avançar muito, porque alguns desses aeroportos já sofreram obras de ampliação. O aeroporto do Galeão está em um programa de obras que beira 200 milhões de reais. E nós fizemos, para cada aeroporto, a Infraero fez um plano de contingência, cuidando, no mínimo detalhe, o problema de garantir a eletricidade, garantir uma mobilidade adequada, um ambiente de informação que seja amigável, que as pessoas participem. No caso do encontro dos jovens com o Papa, está se criando uma zona enorme do Galeão, para que os jovens possam usá-la quando estiverem saindo ou chegando, porque as estatísticas, elas projetam coisa em torno de 2,5 milhões de jovens, 3 milhões de jovens, e deve vir do exterior coisa em torno de 1 milhão de jovens. Então, é muita gente, é muita pressão sobre o único aeroporto, que será o aeroporto do Galeão. Então, nós estamos, inclusive, criando uma fanzone para ir lá, terá computador, área de alimentação, para que possam esses jovens todos se desembaraçarem quando chegam e quando partem do Brasil. Bom, como é que vai ficar o reforço de funcionários públicos que atuam nos aeroportos, por exemplo, Receita Federal, pessoal da Alfândega, Polícia Federal, vai ter um efetivo de funcionários reforçados? Sim, claro, claro, reforçado em todas essas atividades. Nós estamos mobilizando esses órgãos que trabalham nos aeroportos para que eles possam garantir um atendimento rápido. Fizemos o primeiro teste de funcionamento do sistema todo no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, onde tivemos o jogo Brasil e Chile. Então, lá funcionou maravilhosamente bem. Vamos fazer um teste simulado em todos os outros aeroportos que teremos jogos na Copa das Confederações, para que haja a menor margem de risco. Então, daqui até lá, aproveitar para fazer essas simulações e esses treinamentos, né? Exatamente. Bom, a gente falou das mudanças terrestres, né? O que muda lá em cima, no espaço aéreo? Tem mudança também? O espaço aéreo, nós temos um dos grandes centros técnicos de controle do espaço aéreo, que é um órgão vinculado à aeronáutica, que é o DCE, que fez e acompanha com muito cuidado não só a parte de aterrissagem e decolagem, como também a garantia da segurança no espaço aéreo. Porque se sabe que, lamentavelmente, no mundo que vivemos hoje, esses eventos sempre estimulam a imaginação de pessoas doentes e temos que tomar todo o cuidado para garantir a maior segurança, a maior tranquilidade àqueles que querem ver um bom jogo de futebol. Bom, vocês também criaram um centro de comando e controle nacional. O que exatamente esse centro vai fazer? Olha, nós temos várias cidades pelo Brasil inteiro onde teremos jogos. em cada uma dessas cidades tem um aeroporto, um aeroporto grande. O plano de contingência de cada um desses aeroportos está vinculado, está sendo colocado a infra-aérea em contato com a Prefeitura e o Governo do Estado para que ele se integre no sistema de organização da mobilidade para o evento da Copa das Confederações. e nós precisamos ter um núcleo que coordene toda essa operação aeroportuária. E esse núcleo estará na cidade do Rio de Janeiro com um representante em cada um desses aeroportos e nele nós vamos acompanhar durante todo o período da Copa das Confederações e no período do encontro do Papa com o jovem na cidade do Rio de Janeiro para que qualquer problema tenha uma solução imediata. Em médio prazo, o que muda, por exemplo, até o ano que vem? Olha, acho que nós vamos ter mudanças muito profundas. Acho que não. Nós estamos trabalhando para ter mudanças muito profundas. Nós estamos, por exemplo, aqui na cidade de Brasília, já se vê o volume de obras que está se executando. Eu tenho visitado o aeroporto, já estive no aeroporto de Galeão, do Galeão, o aeroporto de Guarulhos também. As mudanças são muito, muito profundas, muito rápidas. O cronograma de obras dessas concessões estão sendo executados. Os dois novos aeroportos serão concessionados e o edital sairá no mês de setembro. Além disso, os aeroportos onde teremos uma vinculação com a Copa, eles estão sendo modificados. E estamos nos preparando também para trazer para a operação dos aeroportos profissionais qualificados. Inclusive, estamos em contato com o ITA e com outras universidades para que nós possamos qualificar pessoas que sejam capazes de trabalhar na operação de um aeroporto, que é uma operação, é um trabalho que hoje exige um nível de tecnologia muito alto. Nada se faz sem a utilização de TI. Em nenhum aeroporto que garante serviço no mundo, isso ocorre. E queremos fazer isso aqui. Além disso, temos um programa de aeroportos regionais para estimular a aviação regional e garantir ao brasileiro a possibilidade de ter rapidez no seu deslocamento. E para aqueles que moram na Amazônia, garantir até às vezes a vida. Porque naquela área, na área da Amazônia, como um todo, da Amazônia Legal, o aeroporto, o avião, é um bem de primeira necessidade. Porque as distâncias são muito longas. A possibilidade de utilização de outros modais é uma possibilidade complicada pela dificuldade imposta pela própria região. Então, faz com que isso tudo, o avião, seja o meio de transporte mais rápido, mais seguro e mais eficaz. Bom, ministro, diante dessas mudanças, desses preparativos para os grandes eventos que o Brasil vai receber, as pessoas, os usuários do transporte aéreo que tiverem interesse em assistir os jogos, qual a mensagem, qual o recado que o senhor passaria para essas pessoas? É tranquilidade? Absoluta tranquilidade. Absoluta tranquilidade. Não só a Infraero está cuidando para que esses aeroportos funcionem adequadamente. Tem um plano operacional que está orientando os planos de contingência dos aeroportos, aonde teremos jogos. Esse plano de contingência e o aeroporto local estão se vinculando às autoridades estaduais e municipais para que todo o esquema funcione com o esforço do setor público brasileiro para garantir tranquilidade, segurança e qualidade ao brasileiro. Porque o objetivo não é propriamente impressionar o estrangeiro. O objetivo do esforço que fazemos hoje no setor aeroportuário é garantir qualidade ao usuário. O que nós queremos é que as pessoas que usam o aeroporto, elas sejam tratadas como clientes, pelas companhias aéreas, pelos operadores, pelos prestadores de serviço, porque as pessoas estão pagando. Pagam caro, inclusive. Pagam pela passagem, pagam taxa aos aeroportos, pagam para usar os espaços de alimentação e é absolutamente necessário que essas pessoas sejam respeitadas como tal, como clientes. E o cliente quer qualidade, quer segurança e preço. E é isso que nós queremos garantir ao cidadão brasileiro. Está certo, ministro. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e um bom trabalho. Muito obrigado. Outras informações, então, na página da Secretaria de Aviação Civil. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.